Iê manja, majestosa com seu manto estrelado, e assim se faz realidade, o seu desejo salvará a humanidade. Iê manja, majestosa com seu manto estrelado, e assim se faz realidade, o seu desejo salvará a humanidade. Vem nesse balanço, real mocidade, vem comigo, vem comigo, fui! Balanço desse mar, que tudo começou, através da história, solta e sara da terra, esperta do homem a sapiência, que o fez atravessar o oceano, vindo de um velho, com sua futura e feca, nos dedos da terra, que celebravam a natureza. A cor da luz é a minha raiz, o braço forte que engueu esse país, e se enxerou, tem ofertas ao trabalhador, esperança, tem esperança, o comércio prosperou, e os canais, e os canais esganaram as doenças tropicais, trilhando um caminho novo, para a exportação. Muitos vão e vendem os produtos, o porto modernizou, hoje o sonho é real, ecologia, complexo e cultural, vou navegando nessa imensidade. Sou uma cidade, meduleando, do azul do mar, que é manjar o doiá, outro dia vá. Sou uma cidade, meduleando, do azul do mar, que é manjar o doiá, outro dia vá. Foi no balanço, foi no balanço desse mar, e tudo começou, alô Santos Carvalho. Através da história, sou caixara da terra, desperta no homem a sapiência, e o fim da cabeça, noceano, vindo de um velho mundo, com sua futura e feca, lá nos filhos da terra, que celebravam a natureza, na chivata o negro chorou, pedido a ché se acalentou. A cor da noite é a minha raiz, o braço forte que ergueu esse país. Miscigenou, miscigenou, tem ofertas ao trabalhador, é tempo de esperança, o comércio profeiro. E os canais, e os canais, sanaram as doenças complicais, brilhando o caminho novo, para a exportação. Vai e vem dos produtos, o porto modernizou, hoje o sonho é real, ecologia, complexo cultural, vou navegando nessa imensidão. Somos cidade, mergulhando no azul do mar, que é manjar o doiá, outro dia vá. Somos cidade, mergulhando no azul do mar, que é manjar o doiá, outro dia vá. Agora sim, foi no balanço desse mar, e tudo começou, através da história. Somos cidade, mergulhando no azul do mar, que é manjar o doiá, outro dia vá. Com o coração! Música 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 Música